Ae, meu parceiro João Zinho, DJ Polybox, GMS, Gustavinho, Leandro, a toda rapaziada da Vila Norma, cê é terra do mar sim, alô titio, alô mineirinho, meu parceiro Ução, ae quem tá presente dá um abraço ao teu amigo aí, dá um abraço ao teu amigo de verdade aí, alô Sorriso, alô Timaria, alô Mar... dá um abraço praquele amigo aí, tá contigo na hora do problema, na hora da solução, tá ligado? Aquele que tá contigo na hora da troca, na hora do desespero, na hora do caô... Alô, meu irmão do Lima, pra todos os irmãos da Vila Norma, irmão... Alô, pessoal, alô, toca... Canta aí! Graças a Deus a missão foi cumprida, tô rindo à toa, tô feliz na vida, E agora é só curtir com os meus amigos, e viver a vida que eu vivo, e viver... Aqui na Vila Norma, o ITB é esse, hein? Vamos matar de inveja o recalcado, quando eu brotar com o titio do lado... Quando eu botar minhas fotos no Instagram, com o Paraíba, as filhas caem, mano... Quando eu chegar com os meus amigos, com o Russão e com o meu mano sorriso... E os garçons fazendo fila, das garrafas de chandão e tequila... E a mulherada, em desespero... Do lado dos irmãos, só pode ter modelo... Quem tá gostando, levanta a mão... E aí, Vila Norma? E aí, Maicon? E aí, rapaz? E aí, Amarão? E aí, Coragem? E aí? Vai, levanta a mão aí, pô! Essa é a tropa da Vila Norma, caralho! Essa é a tropa da CH! Vai, 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 vai! Tamo rico! Tamo rico! Rico de saúde! Rico de amigo! Vai, vai! Joga o dedo pro ar! Joga o dedo pro ar! Essa é a tropa do titio, é a tropa do CH! Joga o dedo pro ar! Ah, ah, aponta pros alemão, aponta pros alemão! Cê é Vila Norma, caralho! Vai, vai, vai! Ah, ah, já cutinga vai vermelhar! Caralho, mano, que barulho doidão! Vai! Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Bagulho doidão! Bate o Paraíba, bate o mano russão! Os irmãozinho tá lá! E tá geral envolvido! Bate o mano, toca! Bate o mano, sorriso! A tropa na pista! Mando avisar! Ah, ah, aponta pros alemão, aponta pros alemão! Cê é Vila Norma, caralho! Vai, vai, vai! Ah, 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 já cutinga vai vermelhar! Ah, ah, ah!